Não existe segunda chance para causar a primeira impressão. E aí, Gabado? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como regrifo, e hoje eu estou aqui para falar do A Espada do Destino, do Andrei Sapkowski. A Espada do Destino, ele é o segundo livro na saga do bruxo Gerodir Hivia, que o pessoal conhece mais como Witcher dos Jogos, né? A Espada do Destino, ele continua o último desejo, que a gente tinha visto a última vez já, você pode ver o link aí do vídeo, que é uma história compilada do Gerodir, que se tratam de contos. Então, da mesma forma que o último desejo ele é feito de contos, A Espada do Destino também. A Espada do Destino foi lançada aqui no Brasil pela Martins Fontes, com tradução do Tomás Barkinski. Ele foi lançado na Polônia, originalmente em 1992, e aqui no Brasil ele foi lançado em 2012. Nós continuamos a história do Gerodir, mas através daquela história meio picotada que é a forma de contos. Como eu disse da primeira vez, no Último Desejo, por que existe esse formato? O Witcher nasceu nos contos que saíam na revista fantástica, lá na Polônia, que o Andrei Sapolsky escrevia. Então, a primeira compilação, que não era o Último Desejo, inclusive, que era uma compilação de contos que saiu do Yasmin, que é o Witcher em polonês, ela saiu antes da Espada do Destino, e depois saiu a Espada do Destino. Aí, depois da Espada do Destino, saiu o Último Desejo como uma compilação definitiva daqueles primeiros contos que tinham saído na primeira compilação. Então, tecnicamente, isso é muito estranho, mas a Espada do Destino, que é o livro 2, na Polônia, ele saiu antes do livro 1. Porque havia uma outra versão do livro 1 que não era aquela, não tinha aquele nome, de Último Desejo. Porque era apenas uma compilação. Eu não sei se vocês lembram, o Último Desejo, além da compilação de contos, ele tem umas histórias que entremeiam os contos para amarrar todos eles. A Espada do Destino não tem esse formato. Então, ela é contos puros. Assim, um conto termina, o outro começa direto. Não tem um intervalo. Porque no Último Desejo, a gente estava com o Geralt se recuperando em um templo enquanto ele pensava nas histórias que haviam acontecido com ele. E dessa forma, ele dava vazão aos contos. Ele contava os contos dessa forma. Na Espada do Destino não existe isso. Na Espada do Destino, ele não vai direto para os contos. Mas, em compensação, a Espada do Destino contém os meus contos favoritos. E no próximo livro, já não vai ser mais conto. É um romance mesmo, continuando a história como um todo. A Espada do Destino, ele recebe esse nome por causa de um dos contos exatamente que tem dentro dele. Que aqui é o penúltimo conto, que chama realmente A Espada do Destino. Esse conto, ele introduz a Ciri. Não sei se você conhece os jogos. Ela é uma personagem muito importante na história do Witcher. No primeiro livro, No Último Desejo, tem um conto que conta a história dos pais da Ciri e o envolvimento deles com o Geralt. Como o Geralt faz um favor muito importante para eles, faz com que eles façam um juramento que eles acabam prometendo a filha deles a ele, de certa forma. Então, a Ciri está irrevocavelmente presa ao Geralt. Ela foi prometida pelo destino ao Geralt. Então, como um aprendiz dele, como meio que uma filha adotiva, tudo isso. Nesse conto, da Espada do Destino, ele encontra ela. Ela já está com 10 anos, então faz 10 anos desde que ocorreu os eventos da última história, pelo menos, um pouco mais, na verdade, que é a história do Duny, que o Duny era o pai da Ciri, ele era um cavaleiro que tinha uma maldição, que ele se transformava em uma criatura grotesca e o Geralt consegue quebrar essa maldição. Então, nessa história, ela aparece pela primeira vez. E a Ciri, ela é um personagem muito importante, porque todo o resto da história, os romances, eles giram em torno dela, de certa forma. Então, de certa forma não, realmente, eles giram em torno dela, o Geralt lutando contra o destino, as coisas que estão acontecendo e tentando evitar que coisas ruins aconteçam com a Ciri. Ela se chama Ciri-la, né? É muito importante esse conto, se você for ler esse livro, preste muita atenção na Espada do Destino, ele é o conto mais importante do livro, tanto que o nome do livro é esse. Mas o livro também é carregado com outros ótimos contos, meus prediletos, O Limite do Possível, que é uma história de uma caçada ao dragão, que é o Villain Trentemarie, eu não sei falar de nome dele, é uma história bem interessante, ela ocorre várias coisas no início, aí depois o Geralt e um cavaleiro que ele acompanhava, eles acabam se envolvendo numa caçada a um dragão e eles se juntam a um grupo imenso que está tentando caçar esse dragão, tem um grupo de anões e o Geralt acaba encontrando novamente a Yennefer, tem todas essas histórias. Essa história é bem interessante, tem uma conclusãozinha bem legal. O Fragmento de Gelo Fico Eterno conta muitas histórias que são legais também, algo mais também. Outro que eu gosto é o Pequeno Sacrifício, desculpa, um Pequeno Sacrifício, que eu acho que ela é uma história que tem um toque um pouco Lovecraftiano, porque é uma história de... é o Geralt e o Jaskir, como ele é chamado nesse livro. Como eu disse, Jaskir é o nome para Dente de Leão, que é uma flor em polonês. Então, o nome dele acabou não sendo traduzido por Jaskir mesmo aqui no Brasil. Se você for ver Witcher em inglês ou o jogo do Witcher, ele vai chamar Dandelion. Dandelion é Dente de Leão também. Então, tipo, tudo tem o mesmo significado. Mas aqui, nessa história, ele é chamado de Jaskir, mas é o mesmo personagem. O Geralt e o Jaskir, eles acabam numa vila costeira, se envolvendo numa história lá que tinha a ver com uma sereia, etc. Até aí, ok. Mas eles encontram depois umas ruínas que são muito interessantes. É como se fosse um... Existe um corredor que você pode andar no meio do mar e depois você tem uma escadaria que fica, assim, a centenas de metros da linha da praia dentro do mar e essa escadaria. E aí, eles ficam achando super estranho esse lugar e depois eles encontram umas criaturas bizarras, grotescas e eu acho um toque bem Lovecraftiano, assim, de terror, essa vila à beira do mar, criaturas vindas das profundezas, ruínas antigas e tudo mais. Eu acho legal, assim, o tom dessa história. E a Espada do Destino também, que é uma história importante, do Geralt indo pra Floresta das Drias, a Floresta de Broqueron, quando ele encontra a Ciri, tem o envolvimento dela, ela acaba indo pra Floresta também, as Drias não querem que ela saia da Floresta, tem toda uma história, é bem compridinha essa história. É um livro que passa super rápido por causa do próprio formato dele de histórias e eu acho que vale a pena, ele é divertido, mesmo linguajar irônico, múltiplos acontecimentos, o Geralt tentando resolver as coisas de maneiras muito diferentes, assim, porque a gente pensa em heróis, assim, meio que, que nem o Geralt, um cara carrega duas espadas nas costas, provavelmente ele vai meter aquelas espadas em qualquer um, né? Mas não necessariamente, no primeiro ponto mesmo, tem uma cena dele tentando subornar um guarda pra ele conseguir um negócio, ele não resolve tudo na força, eles têm que usar também esperteza, no Pequeno Sacrifício tem histórias de fuga, porque tem momentos que eles têm que saber quando evitar as coisas e fugir, então o Geralt é um herói bem variado e com uma personalidade interessante, a escrita da Andrei Sapkowski é sempre divertida, eu acho, eu acho ele um pouco irônico às vezes, e ele traz esse estilo, assim, meio pulp de contos antigos e dá uma modernizada bem legal, torna eles mais interessantes, dá uma, às vezes faz uns plot twists em cima de modelos antigos de contar história, e por isso que eu acho legal. Com certeza é um livro que eu recomendo, A Espada do Destino, o segundo livro da saga do Bruxo Geraldo de Rívia, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canaveral. A Espada do Destino,